E agora nós vamos passar para vocês a Kiko Baby, olha só Pessoal, a Kiko Baby, o kitzinho vai com 3 peças como está aqui Esse kit ele vai com 30 bores, porém vai assim, dentro desse pacotinho Então são 10 pacotinhos e 30 pecinhas como essa aqui Porém eles vão dentro do pacote, pode ser manga curta ou manga longa Então vai com 30 peças, 10 pacotes, olha lá, como vocês estão vendo 10 pacotinhos desse, na grade do RN ao G E agora nós vamos falar um pouquinho da qualidade dessas peças Enquanto as meninas passam aí para vocês Gente, muitas pessoas, clientes, às vezes deixam de comprar por questão da qualidade E a vendedora Bia, ela recebeu uma cliente aqui no atacado essa semana E a cliente ela pôde sentir o toque da Kiko O toque quando eu falo é a questão da qualidade do tecido E olha só o que a cliente passou para a vendedora Bia Vamos lá, Bia passa para o pessoal Então pessoal, recebi uma cliente, como a Vitória disse, essa semana aqui no atacado E ela estava em dúvida se ela queria adquirir esse kit da Kiko ou não Porque ela não conhecia a marca Porém quando ela chegou aqui, eu consegui mostrar para ela esse kit da Kiko E ela se surpreendeu A marca Kiko tem uma qualidade surpreendente, pessoal O tecido é muito bom É uma malha muito gostosa Uma malha bem macia Ela se surpreendeu bastante Ela disse que várias vezes já adquiriu o kit de bóris E o bóri era meio duro Era aquela malha assim que não se adequava muito bem, né? Ao bebê Já esse daqui, porque a gente tem não, pessoal Ele é muito macio Excelente Eu tenho certeza que quem adquirir esse kit vai gostar bastante Assim como a minha cliente Então para você que gostou desse kit Entre em contato aqui com um dos nossos vendedores E adquira o seu antes que esgote Tchau 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 Tchau, tchau.